E o primeiro turno mal acabou e a Copa RN já começou. Na sexta, o Força e Luz e o Açú ficaram no empate sem gols. Ontem tivemos três jogos. O Potiguar goleou o Palmeiras por 5 a 0. Fora de casa e o América venceu o Santa Cruz de Natal por 2 a 0. O ABC foi até Ceará Mirim enfrentar o Globo e nossa equipe foi lá conferir a partida. Em jogo válido pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Potiguar, Globo e ABC se enfrentam no Barretão. O Alvinegro conquistou o primeiro turno na última semana. Já o Globo vinha com boas expectativas, pois não tinha nenhuma derrota como mandante. No começo da partida, as duas equipes buscavam maneiras de se infiltrar no lado adversário. O ABC tentava finalizar e o tricolor de Ceará Mirim tinha dificuldades em completar as jogadas. Em belo lance, Negeba domina e perde uma grande chance de abrir o placar para o Globo. O time de Ceará Mirim chega com perigo mais uma vez, mas os jogadores não encontram o caminho certo para balançar as redes. No segundo tempo, o Alvinegro até tenta mostrar serviço, sem muito sucesso. Parecia que a partida ia ficar mesmo no 0x0. Mas o jogo só acaba quando termina. Radames tem a chance, mas não consegue chegar na bola. Na sequência, o jogador não desperdiça a oportunidade e abre o placar no Barretão. Globo 1, ABC 0. A torcida mal terminou as comemorações e o ABC iguala ao marcador. Neto aproveita o rebote e marca para o ABC. Apesar das grandes emoções no fim da partida, tudo igual para os dois clubes. Um a um. O próximo confronto do ABC é contra o Palmeira. Já o Globo vai até a Sul em busca dos três pontos. Foi um bom jogo. Acho que a equipe pede parabéns. O resultado do empate não foi tão mal. Lógico que dentro de casa, como eu sempre falo para os atletas, temos que, por mais que seja o adversário, temos dentro de casa fazer o nosso dever, com a vitória. Acho que a equipe que quer chegar tem que vencer dentro de casa. E acabou conseguindo só o empate, mas pontua na tabela. Agora é descansar e amanhã já pegar no batente, porque quarta-feira em Açú já tem outra batalha. Não fizemos a boa apresentação. Haja vista que se a gente quer definir o campeonato no segundo turno, nós temos que melhorar e muito as nossas apresentações. Mas ficou com um gosto positivo, vamos dizer assim, por causa do final, como eu bem falei, que estávamos perdendo e conseguimos empatar.